Bom gente, é o seguinte, eu estou no site da Restream.io, essa plataforma galera, ela é muito boa de utilizar para fazer live streamer, transmissões ao vivo E eu vou te dar umas dicas para vocês aí como funciona, beleza? Bom, a primeira regra mais importante é que a versão gratuita é muito boa galera, vocês conseguem fazer duas lives simultâneas gratuitamente Então tipo, você consegue fazer live no YouTube e na Twitch sem pagar nada Eu fiz o teste ontem, esses dias aí eu fiz o teste e eu fiquei mais de 3 horas fazendo live e pegou normalmente, foi tranquilo Tem um detalhe interessante porque é bom ter dois monitor de computador Quem faz live streamer, para vocês verem o chat galera O chat, para vocês verem, é muito importante Porque se vocês não verem o chat, fica complicado de ter uma comunicação com os seguidores Então vocês podem ter um monitor ou uma tela de celular e abrir o chat no celular E estar jogando no computador, no monitor Ou ter dois monitores no computador, certo? Tem dois monitores Uma coisa bem interessante que eu percebi Um exemplo, eu gosto de usar o Streamlabs O Streamlabs é uma plataforma muito boa Na minha opinião é a melhor plataforma que tem o Streamlabs Porque você consegue lá também fazer streamer live, fazer live e gravar vídeo E também tem ferramentas de chroma key, tem ferramentas tipo overlays Tem bastante overlays no Streamlabs gratuito, que é muito boa E o interessante no Streamlabs é que ele também tem a opção de reconhecimento da Restream Então ele reconhece a Restream, o Streamlabs, para vocês estarem utilizando Agora eu vou mostrar para vocês na prática Como funciona o site aqui, para vocês estarem fazendo live gratuito Bom, a gente vai vir aqui em... Como eu já tenho uma conta, eu vou colocar em login Se vocês não tem uma conta, vocês se inscrevam aqui, tá? Tá escrito dessa forma, é meio atrapalhado Porque eu coloco tradução aqui online, né? Do chat GBT aqui, ele traduz aqui Mas o site é gringo, galera Vocês podem estar clicando com o botão direito do mouse E traduzir a página para o português, tá bom? E aí, quando vocês traduz Aí ele traduz para o português, certo? Como eu já tenho conta cadastrada aqui Eu já entro no Google, né? Que eu já tenho uma minha conta Você pode entrar com o Facebook também Ou colocar o e-mail e a senha Ou clicar aqui em cadastra-se gratuitamente Eu já tenho uma conta, então eu vou entrar com o meu e-mail mesmo É muito bom, galera Não precisa nem colocar login e senha Ele já entra direto já E aqui estamos no estúdio aqui do site, né? Da Restream É bem simples, galera Tipo... É muito fácil mesmo E muito boa Bom, o mais importante aqui que eu vou mostrar para vocês É essa ferramenta aqui, ó Vocês clicam nessa aba aqui Que é... Vamos entrar aqui Aqui que é a ferramenta mais importante Nessa aba aqui, galera Utilizando aí A ferramenta aí de usar o servidor E a chave de transmissão para fazer live Aí vocês copiam Aí nós temos aqui, ó Adicionar canal Né? Então quando a gente adiciona canal A gente tem essas ferramentas aqui, ó Então essas ferramentas aqui Todas são gratuitas Então você consegue fazer live Gratuitamente Certo? O Facebook É... Fazer live em grupo Em página de grupo Ou página Ela já é upgrade Já paga, entendeu? Mas o legal é que o YouTube e a Twitch É gratuito Então você não precisa pagar E na versão gratuita Só pode fazer duas lives É... Simultâneas, né? Só duas lives Já é alguma coisa, galera Entendeu? Duas lives simultâneas Já é uma ajuda legal Aí nós temos aqui O Facebook Aí você pode fazer live de TikTok Instagram Que é gratuito LinkedIn A Twitter Aí nós temos o Telegram Enfim Tem várias plataformas aqui Muito boas Que vocês podem estar fazendo Live Stream E aí vocês Até na Steam também Tem Steam também E tem outras plataformas Beleza? Como eu já tenho cadastrado aqui, ó Eu tenho cadastrado a Twitch E o YouTube Aí vocês podem vir Essa ferramenta Que é títulos Vocês podem entrar Trocando aqui o título Né? Detalhes da transmissão Ah! A transmissão é sobre qual nicho? Ah! Jogos? Legal Você pode pôr o nome do jogo também Tem vários jogos aí Descrição Mas essa parte não é muito importante Após adicionar o canal Suponemos que eu adicionei a Twitch E tudo mais Elas vão aparecer aqui É... No gratuito Só pode fazer duas lives Simultaneamente Aí eu coloquei o YouTube E a Twitch Aí vocês podem vir aqui, ó Mais opções Nas três pontinhos aqui Editar configuração Aí vocês colocam O título Da live Que é importante É... Vocês podem... Aqui não precisa mexer A descrição Você pode pôr também A categoria também Se é de sobre... A categoria Se é de games Se é sobre... Qualquer... Você pode pôr o privado Não listado Público Enfim Já é uma ajuda legal Aí nós temos aqui É... Eu lembro que eu já tinha colocado É... Alterado, né? Deixa eu ver aqui Tá Live Restream Perfecture Legal Configuração Geralmente, galera Ele fica a salvo As descrições Do título E tudo mais Eu vou voltar aqui E geralmente Ele fica Ativo Né? A gente vai vir aqui E na... A gente vai vir aqui No Streamlabs Que eu vou mostrar Pra vocês E aí vocês podem Como já tá salvo O servidor Ele já ativa A live Né? Geralmente Fica salvo Né? Quer ver? Eu vou transmitir Ao vivo Legal Terminar transmissão Show Deixa eu ver aqui Vídeo Chatbox Stream Capture Vou colocar Captura de tela Feito Legal Vamos olhar aqui Ah lá Ele já tá ativo Tá vendo? Ele ativou Eu já tô Ao vivo Na live Já Ah lá Atualizou Tá salvando Tá vendo? Galera Aí quando você Vem aqui Aí pelo visto Ele não salva As descrições Do vídeo Então tipo Da live Né? Um exemplo Se eu tô Se eu tô aqui Vou vir no YouTube No meu canal Do YouTube Olha lá Ele não fica salvo A descrição Do título Aí vocês tem que Atualizar o título E a descrição Certo? Tanto no... Tem que atualizar A descrição Do título E a descrição Eu vou vir no estúdio Aqui Até na Twitch Olha lá Ele não salva O título Nem descrição Porque eu lembro Que eu tinha colocado Título e descrição Aí eu loguei Hoje aqui Ele não salvou Mas é isso Entendeu? Estamos ao vivo Aqui na Twitch E no YouTube Vou encerrar Aqui a live Para terminar A transmissão Aí galera Estamos aqui Encerrei a transmissão Então sempre tem que Atualizar o título Né? Então vocês clica Aqui nessas três pontinhos Editar configuração Coloca o título Do evento O evento Vocês podem colocar Aqui mesmo Assim Aí vocês colocam Um título Que é importante Que vocês colocarem A descrição E A categoria Qual é a categoria Se é a categoria De games Se é a categoria De esporte Enfim Aí vocês colocam A categoria Que é o meu Games e público A versão pública Né? Que importante Aí nós temos A miniatura Do vídeo Então tipo No caso No YouTube É importante Ter Uma capa Né? Uma capa Da live Do vídeo Da live Aí vocês vão Na live Aí vocês vão Na live E colocam a capa Entendeu? Tá Deixa eu ver aqui Tá bugado Ó Aí vocês vão No YouTube Aí vocês vêm aqui Vocês podem vir Em editar vídeo Vocês vão no YouTube Clica em editar vídeo E coloca aqui ó Fazer upload Miniatura Aí vocês colocam a miniatura Do Da Da live né? Da capa Aí vocês cliquem Fazer upload E fazer upload Bem simples Aí na live Vai aparecer a capa Que vocês querem Que apareça Beleza? É bem simples Mesmo Não tem muito segredo Aqui no Aqui tem o chat Bate papo Ele junta A tweet E o YouTube Então aqui você consegue Ver Você consegue Fazer configurações Também É Vocês podem Nessas configurações Você pode colocar A porcentagem Do Do tamanho Do Da letra Como vocês querem Que apareça Modo compacto Acho interessante Modo compacto Fica melhor De visualizar Eu acho Assim fica Muito Grande Aí tem como Deixar Contador de visualização E tal Aí vocês podem Colocar aqui Incorporar Configurações De bate papo Você pode Incorporar O bate papo Na plataforma De vocês também De live Configurações De bate papo É Configurações Criando Comandos De respostas Aqui já se pode Colocar uma resposta De comando Também Interessante Bot Configurações De bate papo Transmissão Encaminho Atualmente Todas as missões Todas as missões Deixar Todas as missões Serão promovidos Modelados Canais De transmissão Aí tem o boot Que interessante Aí tem a parte De análise deles Parte analítica Aí tem o discord Também Vocês podem estar Conectando E filtrando Legal Dá pra fazer Download Também no pc No windows Legal Aqui Aí vocês podem Estar colocando Deixa eu atualizar Aqui Se ele vai Bate papo Ah legal Ficou melhor Assim eu acho Sobreposição Aqui é tipo uma apresentação Que eles colocam Tá lá Ele aparece Assim Quando alguém For colocar Escrever No chat Quando você escreve Também vai mandar Tanto pra twitch Pro youtube Quando manda mensagem No chat Aí tem as configurações Overlade Sobreposição De bate papo Dá pra incorporar Aqui 150% Aí ele vai ficar assim Aí vocês Essa tela aqui Essa aba Vocês podem Estar colocando Ela No outro monitor Se você tiver Dois monitor Ou no celular Vocês podem Entrar no site Da Restoring E ver O chat No celular De vocês Beleza Aí vocês Jogam no pc No seu monitor E ver o chat No celular Pra vocês estarem Acompanhando Que a galera Tá conversando Com vocês Da live Bom galera É isso O vídeo Fica por aqui Espero que vocês Tenham gostado Beleza É uma ferramenta Incrível Gratuita Que vocês podem Fazer duas lives Simultâneas Gratuitamente Tanto na twitch No youtube E outras plataformas Menos no facebook Que não dá pra fazer Live Em página de facebook Nem grupo De facebook Que na verdade Dá pra fazer Mas é versão Não gratuita Versão paga E é isso galera Espero ter ajudado Vocês Uma plataforma Simples Bem simples Mas muito eficaz E ajuda muito Beleza E gratuita Que é o melhor De todos Bom é isso Se inscreva no canal E é nóis Valeu galera Tamo junto Tchau Tchau Tchau